Ó, só queria falar quase foi de recruta porque os caras são cruzão, cruzão, antes de começar. Bundinha para frente, bundinha empinada, vou dar uma bundinha na sua bunda. Ele tentou, ele tentou me garfar, ele tentou me garfar. Essa puta! Opa, opa, esquerda, dá um andinho. É, lanhaze, querido. Lanhaze é... E o McQ tá em cima, eu não sei onde é não. É lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo. Ah, ali é faro, ali em cima. Caralho. É cofre, é cofre, é cofre. Onde é, Charon, é cofre? O cara tentou me stunar ali, né? Curlíssimo. Localização do container biológico desconhecida, permissão de combate. Um pouquinho só para o teleporte, tá? Deixa eu dronar a garagem, quem vai a garagem, quem vai a garagem, quem vai a garagem? Isso aí, Yona. Pera aí, Yona, que eu vou te dar o wallhack. A gente mata ele, cassa. Caralho, o Yona é mais rápido que o meu carrinho, viado. Vai se f***. Só sei. Yona é só pau, né mano? Vamos lá, Yona. Entra no pau, quero ver. Yoninha, direitinho ali, pode entrar. Manda no chat, manda no chat do pau e entra, vai. Ai, Yona, tem um, tem um, tem um, tem um. Nossa, na hora que eu entrei... Corre, Yona. Onde, Yona? Vou botar o telefone, sai daí, sai daí, sai daí. Só vergonha mesmo, né? É a mãozinha, Duda, era a mãozinha, Duda. Aqui aonde? Olha o esterinho, está eficaz, vai tomar kick. Pera aí, vai ter que me dar uma amparada aí. Pera aí, vai ter que me dar uma amparada aí. Ali dentro, ali dentro, ali dentro. Ih, era um carrinho nosso que eu destruí. Era alguma coisa que não era. Eu achei que era alguma coisa ali, ele estava brilhando. Falei, está brilhando, vai tomar. Oi, Yona, você meou, filha. Você tirou nele? Não. O cara está com dois tanques, mano. Ele está empucando. Caralho. Tem dois. 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 Tem quatro. Tem quatro. Eu derrubei um cara lá, mas o Doc reviveu. Morreu a Valkyria, vamos aí. Essa cara regou, galera. O vagabunda estremeou TP, mano. Ó, o Doc passou pra essa linha da direita. Aaaaah, ele passou ali gente, tinha um Hulk ali, Drizzy. Hulk está ali, Drizzy, cuidado. P***, sobrou soldado, tô bem sério. Eu vou ter que arrumar a parada em bolsa. Vai acabar a munição! Por que o bagulho não tá mais carregando a arma sozinha? A arma não recarrega automática mais. Caralho, eu não sabia disso não, velho. Como assim? Não percebeu essa porra só agora? Precisa apertar o R. Caralho, sério, até quando a arma tá zerada, não faz sentido nenhum isso. Não, a arma zerou e não... Caralho, mano. Como que a gente tinha percebido isso, velho? Ah, a atualização, né mano? Ah, é só a dele. É porque a dele cê tira o escudo, né? Quando cê carrega sozinho, faz sentido. É, na janela quando parava, o cara, imagina, saiu o escudinho e tu tomava fuga. Morreu. Nossa, dei um tiro na cabeça. Ai, safara, velho. P*** aqui, velho. Caralho. É, acabou que me... Paralho atrás, ó. Agora que eu não posso bater de frente com ela. Ah, ela tá aqui em cima ainda, velho. Muito vagabla, cara. Caralho. Pô de dia ali. Poderizante, a gente não perdeu o mano, eu acho. Precisamos proteger o conteúdo. Pô, tava ficando louco, mano. Obrigado. Pô, tava aguentando mais, velho. Pô, depois foi só vitória, não foi batir final. Pô, só vitória. Cês me mandaram os caras pra lá, mas cês vão me chamar pra jogar ou não? Não. Os caras tão... 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 Muito filho da p***. Muito lixo, né mano? É um bagulho assim que cê fica desacreditado. Que queira? Que queira? Que queira? Ah, meu c***. Ai meu p***. Pfff. Ó, uma bela câmera. Olha só, rapaz. Consegui. Aqui cês não fecharam aquela travão, hein, galera? Bom, tem câmera no telhado, tem câmera na beirada da cozinha... Ah, tomei aqui um bocão lindo Aqui do outro lado, galera, atrás Do lado da escadinha que vem debaixo da sala de máquina Morreu Deixa eu sair daqui antes que eu leve um bocão agora E as câmeras, Patife? Coloquei todas, estão lindas Ó, tá entrando o escudo no hall principal aí Com o maluco atrás Pegou, tem um escudão aí Peguei, peguei, tem mais um atrás, tem mais um no hall lá na entrada O Montagne já passou O Montagne tá sofá, o Montagne tá sofá O Montagne tá à direita aí, Patife Vem lá, ó, Ioninha Vem, 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 vem esse cara Vem, ó, Patife, na sala do lado ali, atrás da porta Ah, que que foi isso? Ele fechou, ele fechou, ele fechou Tá no cantinho aqui na frente do outro balcão Derrubei, derrubei, Ioninha, pega lá na porta Precisa ajuda aqui, precisa ajuda aqui O Montagne tá aqui, ó Precisa ajuda aqui Ele tá com o negócio Vamos fechar ele, vamos fechar ele Nossa, mano O Prick, ele tá aí, vem aí Ele tá na porta do sagão principal, o último Tá na porta Tamiado Boa time, gente, maralho, escupramos O que? Eu queria entender o que o Montagne tava achando, mano Que ele ia ficar ali preso, protegido por Jesus É, então, não, ele tava esperando a gente vacilar Ou alguém pegar a gente de costas, né Alguém avisa pros caras aí que é fake Porra, coitada, Z-Prick tá como Pô, eu não vou mais de Montagne, de Montagne não De Blackbeard depois dessa não, mano Para Do lado Eu gostei de inuntar o progrediette Eu também não acostumei ainda, não Acaba bala e você fica apertando pra atirar e não acontece, porra, né Ô, posso, vocês, putz Não, depois eu falo, afinal, não dá pra falar Um negócio pra falar pra vocês Deixar a galera do vídeo curiosa, desculpa A galera da live do Drizzy curiosa, desculpa, é assim Desculpa não, desculpa não, galera Todo mundo xingando aí, falando Ah, seu arrombado Não, mas não falei, eu só comecei Esse aqui é o pioma Não, mas eu xingo dura, todo mundo xingo dura Boa Ah, seu arrombado Tô fazendo patife fazer essas coisas É pra meter mãe Eu não vou falar o que eu tava vendo que a tua hoje Não vou falar, não vou falar Adoro o corpinho gelado, mano Meu Deus do céu O humor da galera aqui Ó, o cara, o cara saiu ali Ó, o cara saiu ali, ó, o cara saiu ali Que bobão, que bobão Foi lá no beco, foi lá no beco Foi lá no beco, foi lá no beco Ó, alguém achou essa porra? Onde é? Onde é o bagulho? Ninguém achou Eu acho que não é lá embaixo Eu acho que é a cozinha, eu acho que é a cozinha Não, não é cozinha não Não é cozinha não, eu passei pela cozinha, não é É o quê? É container? Não é lá embaixo Esse aqui no arquivo aqui Não é banco É no mesmo lugar que o nosso É aqui, é no mesmo lugar que o nosso Tem um recruta lá, tá, aqueles lugares Achei o contente, ó Vai, cara da puta Ué? Filmei o contente de todos os ângulos possíveis E não marcou É o mesmo lugar que o nosso Ai, tem alguém comigo aqui, mano Pelo amor de Deus, né Ó, para de ser chato, Luda Na moral É, Luda? Tá onde, Johnny? Tava, entrou na porta lá de volta Com o bombe, naquela que tá aberta Da direita Da esquerda eles fecharam Da esquerda fechada, da direita aberta Vai ter cara em cima, velho Certeza que vai ter cara em cima É, tem que se abrir, tem que se abrir Tô olhando em cima Tô olhando em cima na parte do elevador da direita lá Da esquerda não Olha aqui, Johnny, a esquerda aqui Em cima da entrada da esquerda aqui, ó Ó, peguei Na frente do elevador, passou, passou Na frente do elevador lá Se ele passar aqui, eu pego Cuidado, ô, ô Prick, tá aberto, eu tô aberto A outra porta, cuidado Ó, jogou uma C4 lá, ó Ó, um passou correndo ali, ó Ó, ali, ó Em cima, em cima aqui, Johnny Em cima de você Caralho, essa porra não vara, né, mano Que ódio Eu quero estourar aí, Pati Você tá nem Eu tô tomando, eu tô tomando, Ioninha Ah, tomei Tinha dois brinados na portinha Ele tava em cima Caiu, caiu Caiu atrás Ah, mano, da onde, fé? Ah, agora Peguei Pegou o badite aí? Ô, o Jag? Ó, tem outro lado, tem outro lado Na frente da porta, na esquerda, Ioninha Vou levantar, vou levantar Ele passou pra direita? Não sei, tá aberto ali também Peguei um A porta da direita Ó, tem caralho na direita, na direita, na direita Direita, destruiu meu carrinho É, recruta Esse recruta me matou Nem vi o tiro saindo da arma Boa O recruteiro tá bem aqui, ó O recruteiro tá na impressora Tá na impressora Boa, boa Boi, ó Boi, ó Esse foi da impressora Sei lá, tá aberto ou não Falei na impressora ali? Tá, tem, tem vários Ih, pera aí Não sei de onde eu tomei não Foi do corredor Boa Nossa, boa, Iona Filha da puta Ele levanta a mirada na cabeça do cara já É, é incrível Ele vai colado É até meio estranho É, meio estranho É, muito estranho Boa, Iona Tá cheatada aí, Ioninha? Baixou o go-hack? A gente tá usando, né? Go-hack? Passou o go- Não joga pra usar O hack borrachudo diferenciado Não, agora é só pau e hack, mano Ah, não joga pra usar Iona, ó O Iona no último campeão Ela mandou assim, ó No chat Olha onde eu comecei a partida Hashtag hora do pau Hora do pau fica muito estranho, né? Ó, o que foi aquela partida no avião lá, ó Que coisa horrível, mano Esse frost CWP eu não gosto da gente Se não me engano, eu joguei com esse cara já Preparando proteção contra balas Foi o último lá contra a Yakuza Ih, passou um carrinho Não lembro quem era não Mas foi uma partida no avião lá Que foi muito feia Foi, o placar foi muito alto Ou foi muito baixo? Foi, foi Ah, foi uma que Eu acho que o penúltimo round O último round Ficou você contra dois lá E os caras de shot Que é no último atalho Você ficou atrás da mesa Na sala do presidente lá É, foi esse mesmo Foi esse mesmo Igual Foi ele contra a Yakuza Pô, eu matei os dois lá, mano Os caras de shot Colado e você morreram, mano Aí você matou eles e gritou É do pau, porra Piu Os narradores dessa BGL são muito bons, né, mano? Eles são muito engraçados É mó gostoso Não, é gostoso de assistir a live, mano A transmissão dos malucos é muito gostosinha Caramba, gente Tem em cima de onde eu tô aqui Larabóia do salão Larabóia do salão? Onde você tá? É Ah, então eles nasceram aí, então Caçar de trás, mano Pô, não enforçaram aqui, queridos Vamos no house Ah, errei minha câmera Eu não tinha visto Tem alguma câmera lá em cima? Pegar um clarabóia ou não? Ó, o cara marcou a cozinha Eu também ouvi pra cá Iona, Iona Tem em cima de mim aqui, Iona Ih, é, é, é o É, eu Tem cara aqui Levei outro, levei o escudão Ih, deitei aqui, ó Deitei outro, deitei outro Preciso de ajuda aqui Termitei na lan house Termitei na lan house Ai, ai, me deitou, me deitou Tem mais um na cozinha Tem mais um na cozinha Tem dois, tem dois cozinhas Tem dois cozinhas, ó Tem um na esquerdinha, Iona Cuidado Tá o Termite e o Thatcher Terceiro não sei onde tá, não Ó, a Thatcher tá ruxando aí Tá lá o cara Como é que você não vai hs, velho? Não vai hs não, velho Tá no meu rolê na minha moto envenenada Não, velho Mentira, velho Boa, Dudinha Tá na nuca do cara, então Embaixo de você, Dudas, tem um Tem um, né Só que eu acho que aqui Aqui tinha outro que ia entrar com ele aqui, velho Ok, eu tenho o jeito Vai, Dudinha, brilha, Dudinha Ih, tá, entraram, 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 Dudas Não tem tempo de ficar pensando Mas suicídio também não é uma boa opção, não Entra na porta Vai, Dudinha, vai, Dudinha Passa correndo, Dudinha Não, Dudinha, você entra com uma bomba na mão, Dudinha Caralho Vai fazer o quê? Ah, vou dar uma bilongada na cara do maluco aqui Vai que ele tá deitado aqui, ó Headshot de bomba, caralho Porra É que eu errei a primeira É, bobado demais Aí eu falo que já rodou Aí fica, não Não sei o quê Já posso jogar aí, mano Se puder me convidar aí Não pode, não Não pode, mas Não, não pode mais Vou jogar na humilde aí, mano Olha os caras do chat Baniam tudo, né? Que pariu Peraí, peraí Eu não sou decisivo aqui Mas tá foda, hein Corre a galera Porra, mano Aí A moral é aí, mano Oi, Ana Vamos carregar o time aí dos amiguinhos? Para Vamos Você precisa de alguém aqui Porra, chega no campeonato da pau Aí chega aqui no No Casual Chega no campeonato da pau Só porque não tem O gohack aqui, mano Porra Chupa pau Encontre a localização Do container biológico Não é Em cima Acho que vai ser chato É em cima É Sai do presidente lá Em cima Em cima é bom então Em cima é bom Só tem que alguém olhar o hall Ali pro cara não marotar a gente Pela janelinha Pra ele poder fazer o rapel na janela Eu vou entrar por ali Olha o content Ah, quase cheguei no content Contente o que? Olha o content biológico Cheguei no content Tá boa também 5 segundos Olha o prick aí pra entrar Boa, hein Não reforçaram não, hein Aqui, aquela Aquela salinha que tem Cuidado Cuidado pra não tomar uma brotada Tá pescado Vai lá na parede lá, Driz Eu vou subir o rapelzinho lá Alguém olha Vai rapelar por aqui então Alguém olha o hall aí Alguém olha o hall Vem comigo Alguém deu tiro lá Alguém deu tiro no sagu Fui eu, fui eu Fui o tatuando de cima aqui Cuidado com a câmera Cuidado com a câmera da mulher, hein Mano Tem câmera aqui fora Essa janela tá quebrada ali Ela jogou, velho Ai, Driz Eu tô aqui naquele hall da direita Fechou a câmera Levando munição Peguei um Aí, ó Continua aí que eu vou estourar aqui, ó Tô com muita pouca vida Não, o cara pulou Caralho, não morre, mano Minha mina não chegou nele não Por causa do rapel Ficou travada Ô, Driz, dá cover aí Deixa eu jogar o carrinho lá dentro Segura aí, segura aí, segura aí Ah, errei, porra O que tá acontecendo aí, porra? Ele sai de baixo, Pati Vou jogar uma granada lá dentro Deu hit, deu hit Segunda não Carrinho lá dentro O Duda tá aí atrás Ah, tem uma porra do... Ah, mano Eu tinha uma esquerda, velho Não vi Se eu pegar um desses carameados No taser Eu levo pelo menos um Ah, não Foi da direita, mano Nossa Eu tomei um pre-fire Ah, não Foi do cara que eu tomei O cara vai abrir atrás do... Ó, ó Tem um atrás Tem um atrás do... Ali onde cai só o termite Corre pra sala do lado Pati, vai passar na tua câmera agora Ele tá na sala do lado, Pati Na sala da esquerda Foi abistado, sério Por isso que a gente tá tomando pre-fire aqui, mano Ah, vai ter uma câmera aí fora Eu não achei ela, não Eu também não achei ela Dá a volta Eu não vou por aqui, não Os dois estão lá dentro? Os dois estão lá dentro? Eu tô vendo o doc só Porque eu não vi, não Mas olha só pra ver o doc O doc tá no cantinho ali Intervisado de novo, mano Achou a câmera Defenda o container Tem cara por aí, ó Tem ninguém dentro Ah, mano Tá ali fora, tá ali fora O outro tá deitado Mas é doc, né? Nossa, os caras fizeram filhinha Boa, garoto Prick, é garoto ou mina? Não sei Mas porra, acho que é trota, né? Falou nada, garoto É Pri, é Pri É Priscila Queiroz Não sei, é Priscila é uma menina Ah, é É Prickorico Ah, não Rematch não Rematch buga, querido Não Tem que chamar o estéreo também Foi boa essa, hein, time Priscila Queiroz Adeu, mano